oi pessoal no vídeo de hoje vou ensinar três tipos de barra italiana mas antes se inscreva lá no canal ativa o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo bora lá para o vídeo bom gente então agora eu vou ensinar para vocês três maneiras pelo menos de fazer uma barra italiana tá bom eu particularmente acho muito bonito então olha você vai dobrar a barra né aqui para poder fazer aqui eu fiz de quatro centímetros essa dobra tá aí vocês podem estar passando o overlock ou zig zag tá eu não vou fazer mas eu vou só mostrar para vocês como que é feita barra italiana tá bom então vamos lá então aqui você vai fazer uma costura reta normal vira a barra para o avesso normal e faz tá bom então vamos lá dá um retrocesso agora eu vou pronto aí você já costurou a barra tá do lado certo aqui é o direito aqui é o avesso então agora vamos vamos passar e aí você vai levantar olha essa barra aqui vai levantar levantando tá vendo até a costura ó vira desse lado aqui que fica mais fácil ó pegar aqui ó você vai tá levantando ó a barra e vai tá puxando aí você fica tudo igual aí deixa eu passar então você aí você puxou bem ó puxou bem aí você passa olha passa que aquela costura vai sumiu esse é um um dos um dos modelos ó aqui ó ficou a costurinha ó tá vendo que ficou costurinha e aqui desse lado ficou assim ó aí a barra italiana legítima você não vai pressupontar aqui mas você pode estar prendendo aqui nos nas costuras lateral e no meio das pernas que é barra de calça de de homem né ou shorts feminino então você vai estar passando uma costurinha reta aqui para aprender essa barra ó na lateral da costura de lado da calça ou dos shorts procura passar bem encostadinha é a marca da costura do lado do direito tá então fica assim ó você vai prender essa barra então não tem necessidade de de aí ela fica bonitinha assim olha tá vendo ó aqui ela fica soltinha toda vez que a pessoa vai passar já ela já fica marcadinha não vai sair do lugar ó então é uma barra principalmente calça masculina é muito bonita eu acho muito chique essa barra facinho né gente bom a próxima barra é parecida com viés que nós já ensinamos né é a outra barra que nós já ensinamos então essa não tem necessidade de passar acabamento aqui se vocês não quiserem então aqui você vai estar dobrando eu fiz essa aqui mais estreitinha da largura que eu gosto tá eu fiz de três centímetros de quatro centímetros dobrei essa pontinha e passei a ferro tá vendo mesma coisa eu gosto dessa largura de barra italiana principalmente em calça de homem quanto mais é menor melhor então pode ser feita porque tem umas que faz e vir e ficou avesso da barra italiana pra fora então é tem gente que não gosta então vamos lá aqui a gente vai pregar do mesmo jeito no lado avesso para depois virar pro direito tá bom então vamos costurar pronto tá costuradinha agora essa daqui é uma barra que é que ela é pregada do lado direito aí você vai estar passando e vamos passar pronto de uma passadinha para ficar mais fácil você virar para o lado direito aqui é o lado direito da barra tá fica muito linda essa barrinha delicada em shortzinho de aquele jeans molinho fica fica uma barrinha muito bem delicadinha mesmo fica bem bonitinha e depois você vai fechar as laterais da bermuda ela vai ficar bem presinha bem bonitinha tá vamos passando assim que fica bem delicada fica bem marcadinha e mais fácil para vocês estarem costurando estarem costurando pronto aí você virou do avesso vai pressupontar ela aqui vai pregar essa é pregadinha é mais pra coisa esporte agora uma barra social jamais pode pregar ela aqui em calça em bermuda de jeans de lacra pode fazer assim fica bonito pronto ó como já tá marcadinha mais fácil tá vendo é mais rápido chega aqui dá o retrocesso pronto nossa barrinha tá pronta olha olha que bonitinha olha muito delicadinha muito bonitinha ó aí do lado avesso fica assim bonitinha também não tem costura tudo para dentro não precisa overlock por isso essa daqui tá bom então essa foi mais uma barra italiana bom essa outra barra barra aqui gente olha é uma tira dupla de quatro centímetro de oito centímetro porque ela é inteira né oito não nove porque um é para costura tá então você faz dupla dobra se quiser pode até passar você vai por lá na sua barra né de calça seja lá o que for então você vai fazendo conforme você tem se tiver esse tecido bem se não aquele primeiro modelo que eu ensinei é para quando não tem tecido você faz da própria calça o primeiro modelo que eu ensinei pronto aqui você vai pregar ele também um pezinho aqui um centímetro isso é mais para a costura social né geralmente pernos calça social essa barra é muito usada pronto costuramos agora você vai e vai abrir o vai abrir ela aqui ó vai abrir a costura vai ficar aqui para dentro ó vai ficar assim no avesso ó e você vai passar passando aqui ó pode tá fazendo também não precisa emendar que nem o primeiro jeito lá que eu ensinei pode tá fazendo a barra e depois faz isso aqui também ó dá também depende do que você tem se a calça já tá curta aí não tem jeito tem que fazer isso aqui mesmo você tem que pregar um uma extensão né agora se a calça é comprida que você vai ter que cortar então é melhor não cortar você já faz 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 ela na largura que você já quer e pode tá fazendo assim agora quando tá curta tem que fazer essa extensão mesmo não tem jeito pronto passou ó se for uma calça social você não pré-esponta não pré-esponta então ela vai ficar assim por dentro ó acabadinha ó não vai ter costura para dentro fiapo nem nada ó não precisa nem tá passando overlock nem zigue-zague nem nada ó ela vai ficar assim e aqui a mesma coisa você vai tá aprendendo né só que você vai fazer ela redonda né então ela não vai ter essa abertura e aí você vai prender dá uma costurinha aqui na costura da calça para o lado direito gente sempre para o lado direito essa costurinha porque esse acabamentinho aqui fica do lado direito então você prende aqui ó e se quiser pode tá dando uns pontinho aqui ó no meio assim mas sem aparecer aqui 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 né para ela não principalmente se o pano for mole então você é bom você dá um pontinho aqui por dentro ó da mesma cor do tecido pega pouquinho pano para ela não cair não tá caindo esse tecido aqui é durinho ele não ia cair né se fosse um shorts por exemplo ou uma brusa uma manguinha de brusa tá então foi esse os três modelinho de de barrinha italiana ó tá ó esse feito a barra normal esse pregado viezinho e esse tá então é isso aí muito obrigado e até o próximo vídeo muito obrigado